Fala, fiotes! Eu sou o Calil e vocês estão no Gamerlyu Games. Vamos continuar aqui exatamente do ponto onde nós paramos no último vídeo, né? No primeiro vídeo da série Bungers. E vamos lá, cara! Tô meio perdidão ainda nos acontecimentos, mas o enredo tá sendo interessante. Vambora! Eu não sei o que é isso, mas eu estou ficando longe dela. Né? Que isso? Oxe! Onde eu estou? Essa é a minha dúvida também, onde nós estamos? Onde eu estou? Onde eu estou ficando aqui? Onde eu estou ficando? Estou pegando tudo porque vocês viram no último vídeo, né? Que acaba sendo importante. Tudo que a gente pega acaba sendo importante depois. Oh, meu Deus, o cara não é o tempo. Ah, tá, os indicadores, beleza. Come on, you Mugros! O que eu estou fazendo? Não dá pra entrar, né? Não, pelo jeito não dá pra entrar. Peraí, deixa eu colocar meu mic mais perto aqui de mim. Pois comentem aí se vocês estão me ouvindo bem, tá, pessoal? Fiz umas mudanças aqui, hein? É legal saber, tá bom? Am I the last bloody living soul here? Amém. Amém. Tá uma banida no cachorro aí. É, o cachorro dá dash, mano, então não é normal, não. O que está acontecendo? Tá bom. Atea? Eu sei que é pra lá que a gente tem que ir Mas, mano, se tem caminho aqui diferente Por que não fazer, né? Pô, só vim aqui pra enfrentar os bichos? Sacanagem Espurgazione Deixa eu ver uma parada No fim não tinha nada aqui em cima Então, vambora Opa Mano, é a Anteia É a Anteia É a Anteia, né? É a Anteia E agora? Eu estou aqui Leve-me para você Oh, seu carniça Ótimo Opa E aí, mano, vai bernir? Não! Eu tenho você. Você tem eu. Não, não vá. Eu estou aqui. Segui-me. Onde você vai? Por aqui. Cara, que merda. Eu tenho você. Eu estou aqui. Onde você está? Você parece que você está fraco. Onde você está fraco. resta. Onde você está fraco. Onde você está fraco. Onde você está fraco. O que é que é que é que é que eu perdia você, e encontrei você assim, e que você está hungry. É uma forma de dizer isso, sim. O que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu preciso disso. Eu me sinto melhor. Olha você. Nós. Eu sei. Não me engano, eu estou feliz que você está aqui. Eu estou feliz que você está aqui. Eu estou feliz. O que é que eu posso fazer? A vida não deve ser morto. Eu conheço isso desde criança. Eu aprendi a uma maneira difícil. Você nunca me disse. O que aconteceu? Caramba, velho. Are you still hungry? I'm hollow. As if I were filled with emptiness. So the essence Charles left on his Bible was useless? Consuming his tie did make me feel better. But I'll need more. Much more. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but. After that, a nothingness. Timeless. Lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Edentown. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot enter. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. Okay. In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and... I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe... We could consider it. I mean... If there's the slightest chance I could bring you back... I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting. And that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Could I give you your assent? That would be the simplest solution. But not the easiest. Why? My body is my tie. And the nightmare still holds it. Of course. In the meeting house, but... Before she let me fall... I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town... We must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes. We have a mystery to solve. Which is to meet. People to find and questions to ask. And then you'll help me go. One way or another. I will. I swear it, Mala. Rest. You need it. I'll stay close. Da. Ah, eu acho que agora que a gente pode, olha lá, usar os dois personagens. De alguma forma, né? De alguma forma, né? Ah, eu... Eu escolho? Tá. Acho que é, acho que é isso. Ah, olha aí. Inventário, evolução. Deixa eu ver se é evolução. Ah, tá. É o que a gente tava fazendo agora. Descansar. Fazer o tempo avançar. Beleza. Viagem rápida. Inventário. Vamos lá. Atualize seus equipamentos. Roupa. Atualizar. Atualizar. Será que vai mudando a aparência também? Gostei das animações, cara. Legal. Legal. A poçãozinha. Ah lá, porque é bom pegando todas as coisas, galera. Galera, ó. Anel de banimento. Beleza. Adorei essas animações. Tá. Aqui é por onde a gente chegou. Vamos lá. Vamos lá. No edad. Qualquer forma que está. Nós precisamos de provisão. Vamos para as básicas. Vamos lidar. juntos. O que aconteceu aqui? Se você vai jogar com as circunas, você melhorar eles, cara. Nota de demonologista Ah, mecânica nova Oh, é isso possível através do Bain-ring? Eles permitem nos conectar o Invisível e o Incarnado através desse bonde. O que eu vejo, eu lhe mostro sobre você. Olha que doideira Pegamos uma chave Para os equipamentos de um demonologista desaparecido Ah, galera, olha aí. Apertando o triângulo, eu mudo a qualquer momento. Posso fazer a visão com ela ou trocar para o Red. Anteia Red Vamos ver se tem mais alguma coisa com ela que possa ser feita ou visto. Acho que não. Ah, e ela bate também, ó Tá Ah Something's concealed Nos Garriga Que Uh Um Vamos testar com ela? Funciona. Ela não tem golpe forte. Só uma porrada no golpe fraco. Como é que é? Pressione em R1. Ah, olha lá. Haga todo o divertido. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Obrigado. Eu não estava muito de uso. Você está. Eu prometo. Quando você se torna melhor, as coisas se torna melhor. Bom que o jogo dá o sinal dos lugares que a gente deve olhar com ela. Só ajuda para caramba. Pula. Pula. Não. Não vou. Não. 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 Quando tem alguma coisa para ver, galera, o anel fica brilhando. Há um peso sobre o meu peito, o tento da caverna para sobre mim como eu não deixo os meus armos químicos. Eles sempre acabam de brincar com a mágica. Sempre. Oh, vocês viram que legal. Dá para começar com ele, vim correndo, aí muda para ela e mete o golpe. Legal, mano. Legal, mano. Colar espiritual. Mano, é que louco esse... Pô, está muito legal o inventário, mano. Amuleto. Tá. Eu não consigo mexer nele ainda. Cara, eu não preciso estar na fogueira, não, para melhorar. Ó, quando precisar melhorar, tem essa setinha, ó. E ele mostra lá, ó. Ó, a setinha. Aí, ali embaixo, ó. Upgrade disponível. Legal. Ah, não, ó. Só podem ser atualizados nos abrigos mesmo, galera. Nas fogueiras. Não tem outro jeito. É isso. Deixa eu anotar. Ícone. Avisando quando... Beleza. Só pode fazer... Nos abrigos. E para montar um abrigo? Eu consigo montar um abrigo ou não? Fica essa dúvida, né? Acho que não. São lugares específicos, pelo jeito. Acho que não, são lugares específicos, pelo jeito. Não, não. Esse espectro... Ele está indo para esse corso. Pena que esses golpes, cara, mais cinematográficos e ECG é tudo em 30. Cuidado. Especa a posição. Não vai possuir nada aí não, safado. Olha lá, tentadão, rapaziada. Mal, ó. Sai daqui. Os regiões estão correndo nos espectros. Não é só na cidade de Edentown. O que aconteceu aqui, para o Vale ser tão fino? Guerra, invasão... Ou a colonização de uma terra que está vulnerável à caixão. Matemiro, para a caixão com a caixão. Olha lá. Contra a caixão com a caixão. Olha lá, gente. Tanto é um fogo o perfeito. Tem um tecido. Especido com a caixão em casa. Teve um conhecimento ali. Tem lugar perto, por lá... Obrigado. Para os dois. Anteia, will people be able to tell I'm haunted? Perhaps. If they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us banishers. Né? Faz sentido. Wonder what happened to the trapors around here? The woods are swarmed with specters. Hopefully, they left. And they didn't want to get away? And they didn't come to the trapors around here. I can't wait for the trapors around here. The possibilities are too easy. Beleza Inclinação Aqui Isso que eu queria ver Campo de visão Aqui Beleza Aí Tirar uma foto disso que depois eu vou precisar E aí 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 Eu tenho certeza que você precisa. Você deve ter uma boa razão. Vamos lá. Signos de civilização. Fiquei-me. Um bom lugar. O que é isso? Você ainda não tem manifestação necessária para desbloquear o caminho. Ah... Tá bom. Fica no mapa isso? Gravado ou não? Fica. Legal. 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 And... Um... E... E... Tão... O que é isso? Aqueles que... Eu poderia ter percebido isso se eu fosse mais forte. É difícil pensar claramente. O sangue está voltando e está crescendo rápido. Já? Certo, vamos encontrar algo para sustentar você. Vamos voltar. Vamos voltar. Prontos e esperando. 20 minutos. A barbinha dele ficou roxa? Bom. Ganhamos um nível e ganhamos um ponto de habilidade. E para mim. Temos um alimento. Dois que não tem um pecado. Temos um pecado e não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Onde os povos estão morrendo, você sabe que vai ser um vento ruim. Quanto tempo você está aqui em casa? Não sei. Eu perco o tempo. E eu não estou em casa. Deus está comigo na Escritura. Você gostaria de ler para você? Outra vez, talvez. Você é exaustado, e é surpreendido, como tainta essas ferramentas são. Você dorme? Eu não gosto de dormir. Eu vejo coisas. Os olhos no os árvores. O que significa tainta? Marqued por espíritos, escutado. Diz-me sobre seus sonhos. Um, 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 um. Mesmo quando ele está se sentindo. Não pode perder ele. Pobre filho. Ele está escraudado em espécies de espécies. Então, aqui nós temos a investigação do Jacob. Olha quantos velho. Legal. Você dorme aqui, Jacob? Ben dorme aqui. Eu não dormo. Tem uma espécie de espécie. Você dorme aqui, Jacob? Ben dorme aqui. Eu não dormo. Tem uma espécie de espécie. Tem uma espécie de espécie. A coisa é muito legal, amigo. A comida é escurra. Nós fazemos. O que que haja o garoto, os magores, nós devemos falar com esse Ben, amigo. Ah? São Ben's coisas? A maioria dos. Não os rote. Você pode comer se você quiser. É um tipo de coisa. Obrigado. Boa. Ben foi fora sem uma arma. Nós somos trappers, não os cunhadores. Nós tínhamos a arma para a segurança, mas não foi tão bom. Não funciona. Vamos atrás das informações sobre o Ben. Não se esqueçam do Quick Mist, lest os espectros te conhecem. Mas eu não vejo outra maneira. Ou o Ben foi perdido no Mist, ou ele é a raiva. Não? Eu não quero ir para o Inglaterra. Eu não consigo mais do que o meu corpo. Não se preocupe. Isso vai afetar os outros sentimentos, também. O Quick Mist é mais mais do que o Scots Dragoon. E o cheiro é quase tão ruim. Eu vejo bem. Oi! Isso é... Isso é melhor. E um pouco terrível. Legal. Com ela dá pra ver tudo de buenas. Eu me sinto a draught. Da Invisível. Você vê isso? Parece que a fog está vindo de esses estranhos-lutados. Espera. Eu acho que eu posso ridá-los de uma coisa rápida. Ah. Bem, eu tenho parte de fazer da mesma coisa. Não. Ah. Deixa eu ver. Remontar. Tá. Fizemos algo. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso fazer nada mais. Eu não posso. Eu não posso. Não posso. Eu 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 não posso. Ah. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu tô movieó. Eu państwo, né? É uma pirântese. É uma pirântese, mente. O Jacob estava comendo carne. O Jacob estava comendo o Ben. Por um jovem desesperado. Às vezes você tem que fazer o que é necessário para sobreviver. Matou o amigo. Aproveitou que estava lá a carne fácil e fresca. E comeu. Que triste. Pô, ele só estava comendo couro de sapatos. Isso, não é? Nós temos que estar cuidados agora. Isso ainda não está terminado. Não se estande lá. Não se estande lá. Não é? Não se estande lá. Não sei se não há mais mais que eu posso tomar. Blast-e, peste! Possession incoming. Caraca, mano. Quase. Quase. Let's look for our tie while Jacob's outside. Oh there to you, Jacob. Mr. Macraith, sir? You were struggling, yourself and Ben. Why'd you not leave? Leave? No, can't leave. This here is home. We trap here, we eat here, we tampelt to leather here. Our lives are here. Can't leave. Did you not try the river? The fog had to lift sometime and if you stay you'll starve. We have enough. Thanks to Ben. Ben wanted to leave. You argued. Remember? Ben's out and about right now. We don't argue you know. One time, a storm caught us napping. Sidelong hailstones and everything. We was lost. But we found our way. Even then, Ben never said a word in anger. Even though I slowed him down. He lost his mind? Or is he tricking with us? I can't tell. Caramba. Time for a second, Mr. Lin. Time for a second, Mr. Macraith. Time for a second... Let's look for our tie while Jacob's outside. Vamos lá, encontrar o vínculo que prende o fantasma. Ainda bem que não comeu a sopa, hein, mano. Ainda não temos encontrado. Vamos lá, vamos falar com o Ben. Onde está o lento? Acabeu de você, Jacob. O Ben. Onde? Cuidado de você, Lind. Cuidado, Ben. Cuidado. Onde? É bom Tem que conversar com o fantasma mesmo Então vamos Se manifestar Ah, o fantasma não será capaz de resistir a voz do que eu cantar Olha lá Não é isso, Jacob Quem é você? Meu nome é Red Macraeth Escó Você? Antea Duarte Nós somos banheiros Nós podemos ajudar você Eu estou sem dúvida Onde está Jacob? Você tentou muitas vezes para sair deste lugar Eu tentou e falo Sem dúvida em dúvida Sem dúvida em dúvida Sem dúvida em dúvida Sem dúvida em dúvida Nós fomos em torrentes As escritas são difíceis, senhor Sem dúvida Trenad Neu Animado e twor erros EAN Tem esperança Assim O seamышim E da verdade Inscreva Comodá The shadows seem to flicker At the corners of our eyes How long have you and Jacob Been out here in the woods Some winters now But this one It never ends No way out No way in We were alone Not an animal in sight No when things changed We got stuck These godforsaken woods We know what befell you Benedict What keeps you here He does He waits and waits and waits on me He'll not face what he has done And I cannot go I cannot go But I'll not hate him How could I We thought he'd acted willfully Planted Tell the truth He thought I'm a liar No Jacob is a kind and godly man Pure and true Always He's the very best of us And yeah Though I denied it I saw it coming I became Wary Some part of me knew what he was thinking Cause I was thinking it too What do you want from Jacob? Do you seek revenge? I seek no vengeance He is I And I am him Why do you not confront him? Why not show yourself? I did He thought me alive He showed me stake he'd scavenged He was so proud He offered me a share He needs to face the truth To accept what he has done To both of us At night he'd read scripture God would mind us if we were good and honest Jacob taught me that We were good We lived honest lives We kept to ourselves Minded our business And no one else's So tell me Banisher What did we do to deserve this? This was not God's doing Another powerful entity is at work here New Eden is cursed Then God has forsaken us And we are doomed Caramba, velho Profundas histórias, hein, galera Na moral Thank you, Benedict Perhaps we'll talk again Perhaps we shall banisher Perhaps we shall Jacob must confess His denial runs strong Must have loved Ban very much Tá, agora a gente tem Tudo de ambos Olha lá Já temos a intenção Dos dois Oh there to you, Jacob Mr. Macraith, sir I'm sorry, Jacob We must talk Something has happened to Benedict What? Where is he? What happened? Come on now, Jacob If something's happened to Ben, say so Where is he? Benedict is in pain For his sake For his sake You need to remember what happened You need to remember what you did But I... No I would never I couldn't hurt him I love him Jacob, look at me It's safe to remember Now tell me What happened on that cliff top? I was tired So tired Hunger was digging holes in me Burning in my throat I could think of nothing else We don't give up We don't give in But I wanted to I wanted it all to stop So you made it stop Do you remember now? I failed him I failed Benedict I was so angry So angry He kept pushing me We kept We argued And I couldn't think When I saw him lying there On the ground Lifeless The whispers said It was him or me Him or me I would have died I should have died For my sins I deserve no better I failed God I failed my friend I'm a monster I deserve no mercy No You're just a sinner Begging for help Caracalum We both faced a choice Simple and awful To kill or to die You struck first And here we are Do you forgive me? Our fights Are in the hands of others Now Yes Banish her To your job If you're to come back If we're to use The ritual we spoke of This is when it starts Caramba Red If we take one step Along that path Jacob is ready to die Caramba The others won't be We'll tell lies We'll harvest the essence of the living I'll shoulder the blame Meu Deus As the man says We face a choice Simple and awful Do we kill To be together again? Mano Mano Or do we part forever? We must decide now Caraca Velho do céu Mano do céu Bom Você chegou ao encerramento De um caso de assombração Como um banidor Você deve decidir Culpar o habitante assombrado Acender o fantasma Ou banir o fantasma Cada escolha Olha, mano Ai, que caraca Cada escolha terá consequências Especificadamente na maneira Como Red e Anteia evoluem Como um casal Lembre-se Se Red deseja trazer Anteia De volta à vida Ele deve culpar O maior número De colonos vivos Mano Caramba Deubei o controle aqui Velho Olha o que esse jogo Faz com a gente, cara E agora, mano? O correto Seria Acender Né? O Benedict Só que, cara A gente quer Tá junto Da Anteia novamente Nossa Mano Já vi, mano Já vi tudo Esse jogo vai ter um bilhão De De Consequências E finais, mano Nossa E agora? Olha lá Você deixará o Fantasma Acender gentilmente Deste mundo Com o ritual de liberação Essa decisão Contribuirá Para a ascensão De Anteia E aí? A pergunta é A gente quer Que a Anteia Acenda? Ou a gente quer Ela reencarnada? Nossa, mano Que situação Você banirá Forçadamente o Fantasma Ao esquecimento Com o ritual de banimento Essa decisão Contribuirá Também Para a ascensão Da Anteia Só que Você sacrificará O colono Com o ritual de culpa Essa decisão Contribuirá Para a ressurreição De Anteia Já que um ritual De ressurreição Só funcionará Se o maior número De colonos For sacrificado Gente do céu Mano Eu vou ser mal Ou eu vou ser bom Nessa minha primeira run Puta merda Galera Eu vou ser bom Nessa minha primeira run Eu vou ser bom Eu vou Buscar A ascensão Da Anteia E não A sua Reencarnação Ai caraca É isso mesmo Que eu quero Puta merda Eu te odeio Calil Jacob Lind Você acredita Você merece Não tem A glória Mas A sua Sufren MUST HAVE AN ENDING You murdered your friend The man you called your brother You fed on him Then you denied your part in his ending And bound his spirit to this realm You can never Right this wrong But the truth And your death Will ease his suffering There can be no half-measures here And if the righteous Scarcely be saved Where shall the ungodly And the sinner appear Benedict My friend Forgive me Mano Cara, eu sou muito mal I took the life of a man I loved And ate his flesh This I deserve What do we have done? You may feed on his essence I think I need a moment You can rest inside O que que nós fizemos, hein? Então já decidi, mano Já decidi Nós vamos Ressuscitar a Anteia Nessa primeira run Caraca, mano Cabreiro bagulho No more maggots Ben is gone for good Poor lad His food is the meat of the matter Anteia, that's horrible Never heard of us pun I like it Vamos lá Tá Aqui a gente pode melhorar O nosso personagem Abriram mais opções Cada inimigo atingido Pelo soco Também aumenta Ou A gente achou Aumentará Legal 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 Vamos melhorar o nosso inventário. Pô, deveria mudar a aparência, né, mano? Amuleto. Pô, deveria mudar a aparência. 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 Você estava certo sobre essas espécies de espécies. Isso é tudo. Eu acho que eu posso pular o gap. Os seus bane-rings vão ajudar. Você pode encontrar o lugar onde as espécies aligam? Como? Não, cara. Aqui, ó. Vem comigo. Que louco. Gostei. Mecânica nova. Gostei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô me sentindo mal pelo que eu fiz com o rapazinho. Matei ele à toa. Tô me sentindo mal pelo que eu fiz com o rapazinho. Tô me sentindo mal pelo que eu fiz com o rapazinho. Tô me sentindo mal pelo que eu fiz com o rapazinho. Vamos ver, pessoal. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Ok, então o caminho estava certo. Vamos lá. Hum, use o salto. Ah, agora dá. Não deixe aquele espectro chegar no corte. Use o salto. Toda hora eu erro o botão, mano. Eu gasto vida à toa. Ah, tem um tempo para ficar com uma antena? Tem. Tem um tempo. Estou seguro. É bom ver você, mas você vê um caminho? Você encontrou um conjunto de atividades espectrais, como um banidor, sua função é eliminar a ameaça. Seus pontos de saúde e cargas serão completamente restaurados no fim. Tá. Eita, mano. É bosta. 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 Próximo e esperando. Stay down. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Volseira? O que ela faz? Deve até poupar ela já. Desviar aumenta o dano da anteia. Boa! Este lugar está vazio por tanto tempo que está roteando. Signs de vida em frente. Vamos lá dar umas quedas bravas de FPS aqui. Vocês viram? É uma coisa que eu sempre tenho. Você tem dois caminhos, mano. Vai, nos dois. Vamos lá. Você tem uma espécie de huntress. Ela não me amava de você. Em momentos como esses, mais poucos ajudam a estrangeiro. Nós fizemos bem contra esses bonewalkers. Você fez bem. É estranho ver os mortos desse lado. Eles são bem conhecimentos. São bem conhecimentos. E uma vez mais conhecimentos. E uma vez mais conhecimentos. E uma vez mais conhecimentos. Não é um bom signo. Então, resta e resta. Então, em seguida. Em seguida para o New Eden. Ainda mais conhecimentos. Pleased to meet you, Daniel. Então, o que pode fazer para um homem como você? Estava perguntando, o que te trouxe para o novo mundo? Por que deixar de casa para o desconhecido? Como tantos, estamos procurando uma vida melhor. A vida melhor, de verdade. Então, Daniel, o que é novo? Desculpe de te levar, Sr. McCreth. Estou atrás das minhas escolhas. Mesmo o pobre agricultor deve fazer o seu jeito, hein? Você vai morrer por agora, Daniel? Ah, tento não morrer no meio. Cara bizarro, mano, que medo. Eu não sei vocês, mas estou sentindo uma queda de frame bem mais cabreira, viu? Aqui onde tem mais pessoas, tal, sei lá. Gostei do lance de todo mundo conversar, tá ligado? E um bom dia para você também, Sr. Eu não vi sua cara antes. Onde você veio? Eu não vi sua cara antes. Essa, madame, é uma longa história. Eu sou o Red McCreth. Eu sou o banheiro. Edith Keane. Miss Keane, se preferir. Nós não somos mais estranhos. Mas os tempos ficam estranhos, de verdade. Keane? Alguma coisa para o Daniel? Então, você falou hoje com ele. Minhas simpatias. Eu ia falar, mano, são iguais. Sim. E? E? Nossa. Abre? É verdade. Para acontecer. Como eu poderia querer mais do que tudo isso? Por que eu deveria querer a água quando eu tenho toda essa coisa? Você é um homem alone no mundo. Você não parece mal, mas você não parece riqueza. Sabes o que você deveria fazer? Findes-se um homem riqueza e casarei ele. Ha! O que é novo? Desculpe, senhor. Estou muito ocupado para falar. Deus te abençoe este lugar, mas ele precisa de nós para fazer o trabalho. Você entende? É, claro. Eu tenho que ir. Cuidado, senhor. Com a ajuda de Deus, todos vamos ver melhores dias. Tomei. Você chegou lá. Tem. Você acabou. a word with you so you found us safely red McWraith I thanks to you I had to know you could look out for yourself you're welcome to stay until you're told to leave I'm Kate Newsmith far as you're concerned I'm in charge round here new Smith anything to thick skin I we're sisters we're not here we met her in town we first landed thick skin will return from the hunt soon enough sorry for your loss by the by why might you tell me to leave he who don't pitch in pitches out we'll not go hungry to feed him that don't contribute better than killing you for food I suppose all right I'll stay a while I have certain skills if they may be of use our hearts alone nightmares plague our sleep do what needs doing help who needs helping well give me some names Prudence Hake a widow like so many she cooks lately she's cooked shite who you puts the food aright is a hero indeed how fares New Eden town I'm heading back that way you're mad there's no going back there's not to go back to we may be all that's left New Eden town now is not but sorrow pestilence and death some of our band were homesick we heard them screaming in the woods they didn't come back something wicked prowls folk dream of a murderous beast it'll kill him if they dare to leave camp there was a second group they never arrived something the beast got them like I say we may be all that's left guilt dread she puts a brave face on it but the truth is in her eyes I'll make the rounds I'll pay my respects to widow Hake and see what's the bar if you can't find Prudence asks Jane they're close also please check on our blacksmith he's already meager skills of lately declined dr. Jane dr. Prudence check the forge talk to anyone who needs help which is probably everyone right got it one empty cabin remains the tree fell on it but you may have what's left welcome to the dark woods in your forays into the woods have you seen many bone walkers what the hell's a bone walker corpses possessed by malignant spirits the dead walking you know if you'd seen one God sparrows have you of course not standard question I have to ask it bone walkers seem drawn to us but not them is it you is it me we both God amber can I ask you what do you know about the nightmare I have bad dreams hi the worst kind we all do a nightmare is what we banishers call the creature in the meeting house it's a breed of ghosts a bad one aren't they all time was doomed my sister knew it after well after your mishap it was time for us to go your bad dreams care to share might be the hunger might be the fear but we all seem to dream the same dream a beast a wolf but not a wolf larger stranger it howls and hunts from the shadows intriguing indeed but still just a dream is it thick skin apart those who leave don't come back some blame the beast we stay close to camp now tell me about this beast though we've heard it howl none have seen it we've heard screaming to and those who've traveled on have not returned alive we hope against hope that they found their way to Boston as we must if we're not to starve but our dreams say they did not there's really no way out we can live here on the edge of starvation keeping our cheer as best we can oh we can die in the woods prey to a drooling beast we choose to live I must ask you about the camp ask where's your sister out making the rounds hunting if she finds game one new smith stays while the other new smith goes she goes out alone she's thrice the hunter anyone else is here we'd only slow her down she says have yous been here long huh not one of us knows for sure time here flies for some for others it stands still there's no night so counting days is difficult what would thick skin say she'd say about a month she'd be lying we both counted days but the numbers didn't tally I gave up the nightmare twists the perception of the passage of time these folk have not escaped the curse who about the place needs help do you think something's not right at the forge you could start there I'll take my leave of you for now rest you'll need it for my sister's return I'll send for you I'll send for you I'll send for you I 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 She seems to like me let's find your cabin and see how much She seems to like me let's find your cabin and see how much I I I I I I I I I try not to die in the meanwhile I 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 Ah, lembro dele. Concorda? E depois de comer o chão, eu emprego meus parceiros de viajantes como porters. Você pagou as pessoas para carregá-las? Minha fortuna está em minhas mães, e meu coração e meu back não tem a força para carregá-las. Bem, eu espero que o chão é gostoso. Ei, olha para você. Folk aqui viram até o inferno por isso. Minhas previdos fazem suas vidas apenas um pouco mais terrível. E tudo de um preço mais legal. E, pessoalmente, eu acho que até o pior dos tempos são feito um pouco melhor por uma burtada. Não? Show me your wares. Você vai encontrar o que você precisa, eu tenho certeza. Eu te pedi um bom dia. Eu vou fazer em que eu tenha cuidado. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso mesmo. Aqui é a casa da mulher. Tá, não vai liberar as coisas mesmo. Vamos lá pra onde a gente precisa ir. A árvore que caiu em cima aqui. Eu dormi em Woss. E o que é melhor do que o Jacob Linds Lindo. O que é pior do que o Jacob Linds é o smell. Agora nós não vamos cozinhar. De que um fantasma é feito? Tradições e escritos antigos ensinam que um fantasma são muitos dos tipos de criatura morta-viva. Que há profita no escuro. Eles dizem que os fantasma são feitos principalmente de memória. Memória de quem foram, o que fizeram e o que fizeram com eles. Memória do que deveria ter sido feito ou não. Teoria intele... interessante. Interessante. Eu não vou cozinhar. oi 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 amuleto pulseira harmônica e pelo jeito tem um monte de coisa né cara os atributos ali do lado do nosso personagem e nós temos dois tá em troca perfeita Perdoem o barulho dos helicópteros O avião que fica passando, viu galera Hoje eu não consegui deixar Deixar a janela fechada Mano, tá impossível, tá muito quente Ó, viagem rápida São os abrigos Ah, legal, 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 legal Mano, conclusão do mundo 3%, galera, isso aqui vai ser gigante Da hora Descansar Vambora Provar o seu valor Agora apareceram as opções Caso de assombração, olha aí E vai nos fornecer essência Essência é o nome do bagulho Amém Vamos lá. É, tem alguma coisa feia aqui. A drill bit is dull as a hammer. What kind of forge has no tools? Mine, oh mine. Mine, oh mine. That ghost sounds nasty. That ghost sounds obsessed. These nails look brittle. Metalworking isn't easy, but this stuff is surprisingly shite. It can't be easy to maintain a camp with a bad blacksmith. Yeah. See it. Okay friends, there are two situations. There are also two. Hayton is. Okay. Tá? Ó! Darn it! Oh! Forgive me. I want this to hold... Oh well. Ain't you a sight? Who are you, then? Red Macraith, ma'am. The banisher. To whom do I owe the pleasure? Tá, vamos dar uma fuçada, deixa eu ver Bom Eu confesso que estou começando a preocupar, o que se o Espírito tem ele? Ele não disse onde ele estava indo? O thick skin tem ele fazendo os pincelos para a stockade, ela pressa ele e ele sentiu o peso dele Ele poderia sair, procurar o material? Desculpe, ele é exaustado, ele não dorme, ele trabalha, dia e noite Ele não era sempre assim, vindo para o New Eden salvou-nos, salvou-nos, salvou-nos Eu deveria ir procurar o seu marido Ele não é um fogo, então não pode ter ido tão longe Por favor, encontre-me Eu não vim tão longe para perder-me agora Posso olhar para o seu marido? Sim, se ajuda A forja é feita, sem ferramentas Você tem ideia de porquê? Sem ferramentas? Isso estranho Por que seu marido vai levar as ferramentas com ele? Por que ele vai levar todas as ferramentas com ele? Eu não sei Aqui tem coisa Em sua forja, encontrei um pedaço de água de água de água Tem ideia de como ela chegou lá? A forja usou muita água de água Mas isso não explica o água de água Tem uma marca de um pedaço de água Tem uma marca de um pedaço de água O que você acha disso? Um pedaço? Meu Deus É minha fortuna em pera? Eu não sei Eu não sei Eu estou olhando para isso, espero que não Então, o que é a conversa? O que é o que é? O que é? O que é? O que você acha que você acha? Essa é uma espécie de água A ficção de água É uma espécie de água Não está perfeita, certamente Mas ela é independente E honesta E forte em corpo E bem-vindo em caráter Ela nos preocupa Eu sei o meu coração Mesmo que ela não mostrava Por que ela nos guarda da raiva? Vamos ir, mrs. Eden Ok, vamos O que é isso? Ferreiro, né? Faz sentido. Nossa, mano, o preço é 800. Eu tenho 200. Ô, moço, você não quer comprar as coisas aqui, não? Nossa, mano, o que eu tenho não paga nada, 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 nada. Cara... Agora eu fiquei taradão por isso aqui, hein? Que armadura bonita, velho. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó? Eu quero! Moça, voltaremos a fazer negócios. Obrigada por seu tempo, senhora Eaton. Bem-vindo. Eu gostei do nosso chat. É bom ter alguém novo para falar com você. Ó, agora já apareceu. Mais informações, agora nós já temos... A foto dela. Vir para a New Eden salvou o casamento. Tá bom. Ih, rapaz. Eu? Vão sempre está tendo a ver. Tchau. Tchau. Eu tenho um sentimento sobre o chão. Como é uma chanta para revelar o passado? O nosso é esse, remontar. A drop may hide the rain. O que é isso, mano? Não. 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 Deixa eu ver se não tem mais nada. Será que libera alguma outra conversa? Não. Ainda estamos aqui, certo? Tá. Aqui. Aqui. Um momento. O que é isso? Não. Não. Vamos encontrar o nosso blacksmith. Isso. Me dá dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais eu vou economizar para comprar aquela armadura dourada. Meu Deus, que lindo. Eu estou vendo o caminho ali, tá, galera? Mas eu vou dar uma fuçada porque eu preciso buscar por coisinhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você acha do Blacksmith e sua esposa? Né? Eu não acho que ele seja o fantasma, mas é quase certeza que algum fantasma tá assombrando ele. Animei com o jogo, galera, na moral. Espero que vocês estejam gostando. Opa! 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 Tchau, gente. 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 Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, gente. 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 Tchau. Tchau, gente. 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 Claro Nelly pintou ele como um puritão Ah Eu pensava que era catholic Ah, é só Coincidência Olha, aqui é a verdade Eu sou um convite Eu fiz isso para Nelly Eu sou Was Catholic Foi uma conveniência mais que uma chamada Tenha por favor, por favor Eu preciso se encaixar por aqui Não é meu negócio Eu não vou dizer todos Obrigado Isso é duas vezes eu sou O que é a coisa de Nelly? Bom, sim, bom Ii, acho que ele não gosta dela não Ii, tem coisa errada aí, mano Err, met Ele não lembra? Ou ele não quer dizer? Calma agora, Sr. Heaton Não precisa ser embarrasado Apenas que romance é bom para um homem Romance? Não é É, não gosta não Pode crer, mano Estão junto por necessidade, não por... Tá, entendeu Tá, entendeu? Head for camp I'll take a look at the tools Once they're safe, I'll follow Yes, sir, absolutely, sir Thank you, Bannisher I'll... Thank you Tá Então agora nós temos duas informações dele Cara, tem uma... Ah, é Falta descobrir quem é o fantasma, né Verdade Falta descobrir quem é o fantasma Eita, mano Eita, mano Sense the ripple of a past conversation É, deve ser de alguém que usou, né Olha lá, ó Caraca, irmão Galera, já passou de tudo aqui Avião Helicóptero E agora esses barulhos que vocês devem estar ouvindo aí É trem Então o fantasma é de algum ferreiro, cara Que se apossou do bagulho Sei lá, mano E aí E aí E aí Cara, ela é muito útil Podia continuar morta E junto da gente, né Né Mandamos o cara pra casa, mano Mandamos o cara pra casa, mano Mandamos o cara pra casa, mano Mano, ela aparecendo Põe Mano, ela aparecendo Quero ver na hora que a gente pegar o espingardão, né, mano Pelo que eu vi O jogo tem espingardão também E aí 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 Isso aqui a gente vai quebrar com o martelo, será? Pode ser, né E aí I sense a trap I sense an echo All right, then Let's trigger the trap O que é isso? Não tem nada a ver. Claro. Um. 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 Boa. Pera aí. Deixa eu pegar os negócios aqui primeiro. Amar, Nelly. Isso é suficiente, Nelly. Eu te ensinarei. Eu te ensinarei que isso aconteceria de novo. Não. Olha você. Você é patente. Eu quero um divórcio. Eita. Você é agora Elizabeth Laxford. Você é minha. E eu iria ver você morto e frio do que deixe você sair. O que está acontecendo aqui? Corre, rapaz. Isso não te preocupa. Eu acho que isso. Eita. Nossa. Ela matou o marido. Por isso que ela e o Fortuny estão juntos. O que você quer fazer? Cara, estou falando, mano. Esse jogo para plot é inacreditável, mano. Caramba. É muito bom. Olha lá. O que é o Hamill? Com certeza. Mas, espera aí. Putz, eu acho que eu não posso abrir isso aqui ainda. Não mesmo. Tá, vamos sumonar o maluco aqui. Tá. Vamos sumonar o maluco aqui. Show yourself. Oh, mine. Nós são os banishers Antea Duarte e Red McWraith. Quem são vocês? Nós realmente precisamos ouvir esse diabo? Não há nada bom de falar com os mortos. Às vezes eu estou tentado de concordar. Quem é você e o que você quer com o Blacksmith? Minha Forge, minha esposa, meu nome, todos os meus. O diabo stole eles. Você está dizendo que o Blacksmith é um diabo? Você está fazendo maldade na mente do cara que te invadiu. Ela não pode me escapar. Você está procurando a vencer? Eu digo o que é minha. Ela se esclou. Ele se esclou. E eu vou ter de volta. Eu vou ter de volta. Você está procurando... Eu vou ter de volta. Eu vou ter de volta. O que aconteceu na bota? O que aconteceu na bota? O que aconteceu na bota? Eu a pegava do ar. Eu a fiz. Ok, não. Eu não vou entretencer esse homem um momento mais. Eu tenho suficiente disso. Vamos lá. Tá. Então agora a gente tem aqui as três pessoas. Deixa eu ver aqui. Ó, realmente, temos os três, ó. O ferreiro impostor. O verdadeiro Fortune. Que na verdade é o fantasma e não o ferreiro. O ferreiro. Nossa, velho. Que treta maluca. Agora a gente vai ter que falar com a Nelly. Que situação, mano. O cara foi um desgramento. Claro. Mas eu entendo. Ele tá putaço. Opa. Descansar no abrigo da caverna alta. Peraí. É um abrigo que a gente já fez? Já pegou? Descansar no abrigo. Tá. Pelo que eu entendi, os abrigos tem sempre isso aqui, ó. Dá pra gente ver quando tem um abrigo próximo. Então sim, vamos. Caramba, a porta bateu aqui e foi mal, galera. Opa. Opa. Ih, mas não falam que tá marcado nada. Ah, mas o que se isso faz? Muito bem. Vamos procurar esse abrigo que obviamente nos espera. Ah, vamos descansar. E melhorar o que tiver pra... Ih, não tem nada pra melhorar, velho. Não mesmo? Não mesmo? Não mesmo. Opa, peraí, 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 peraí. O que que é isso, mano? Anel... O dano causado por Red aumentado. Caraca, é um anel mais fodão. Legal, 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 legal. Vamos atualizar esse bonitão aqui. Anel novo, legal, tá, descansar. Agora... Vamos lá. 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 Friends. Dearest friends. Companionship on the Companion Way. How very charming. You're not Fortune Heaton. So, who are you? I am. To hell with it. You're right, I'm no blacksmith. I, sir, am the fugitive thief Arthur Carty. But a good man. A repentant, hard-working man. If I am those things, it's because you've shown me it's all right. I'm doing my best to make a better life. Really, I am. What were you running from? Just the legal consequences of my illegal life. On the crossing from England, something happened. What was it? I'd had peace and quiet for weeks since we'd been on board. Fortune was too sick to do anything. I even made a friend. I thought to myself, maybe... Maybe this new beginning will be good for us. Maybe he'll change. Before we left, I'd sworn he'd never lift a hand to me again. Well, guess what? We didn't plan on killing him. I swear on it. Do you regret it? Do you regret any of it? What would be the point? And if I did, what would be the point of telling you about it? I'd have escaped him in the end. But I'd have had to die to do it. I only killed him so he wouldn't kill me. The blame is on him, sir. Not me. You sent me to find your husband, Mrs. Heaton. Find him I did. Your husband's corpse rots on the ocean floor. And his ghost has followed you here. I'll rip myself with him once. What should it take to do it a second time? Situação, velho. Caraca, é agora. Culpar? Banir? Acender? Ou culpar? Cara. Minha moral não me deixa fazer outra coisa. Fortunately, dead as alive, you failed as a husband. Quick to anger. A cruel brutality left your wife in despair. You treat her as a possession. They stole my name and took my life. Tough. But now you leave Nelly alone. She's not yours and never was. My corpse rots in the cold abyss. My skin crawls with worms. As the creatures of the deep consume me. That sounds unpleasant. But it will soon be over. I'm giving you the peaceful way out. Count yourself lucky. Bacana. You must go now. Vá em paz. Vá em paz. Is it over? Is it done? Aye. He's gone. What will you tell the others? Will you expose us? Well, I spill your secret to the camp. No. I won't. Fizemos a coisa certa, cara. Na moral. Thank you, Mr. McRae. Thank you for giving us a chance. Let us know if you need anything. Armadura. 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 Então? Eu fiz meu round, como você pediu. E? O Blacksmith e sua esposa foram escutados por um gosso. Não vai voltar. Eu acho que eu vou acreditar você. Qualquer outra coisa? O que mais escutas são? Não tem os detalhes ainda. Tudo bem. Então? Eu te agradeço, Sr. McWraith. Você fez sua parte e ganhou seu lugar. Minha irmã deveria logo voltar. Ela provavelmente quer te conhecer. Até então, você pode ficar. Eu vou levar meu lugar. Eu. Eu. Legal. Ó. Nós podemos descansar e continuar com a história. Ou podemos seguir e fazer as outras missões que estão disponíveis aqui. E é o que eu vou fazer. Opa. Aureola? Aureola? O que é isso, cara? O dano de ataque aumenta. O inventário fica... Aqui como bronze. Tá. Interessante. Interessante. Meus lindos, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente continua exatamente desse ponto e eu estou adorando, cara. Tá muito bom. Comecei meio... Mas agora o negócio me pegou, velho. E nós vamos até o final. Obrigado por tudo, pessoal. Beijo no coração. Vejo você no próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.